O Major Vidigal Nesse tempo, ainda não estava organizada a polícia da cidade, ou antes, estava-o de um modo em harmonia com as ideias e tendências da época. O Major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo o que dizia respeito a esse ramo de administração. Era o juiz que julgava e distribuía a pena, e ao mesmo tempo o guarda que dava caça aos criminosos. Nas causas de sua imensa alçada, não havia testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo. Ele resumia tudo em si. A sua justiça era infalível, não havia apelação das sentenças que dava, fazia o que queria e ninguém lhe tomava contas. Exercia, enfim, uma espécie de inquisição policial.